Mas há um número impossível de saber, de casos que jamais serão denunciados. A cifra negra é enorme, a cifra negra é aquela parte que não chega ao conhecimento sequer das autoridades. O promotor Cazé Fortes, do Fórum de Divinópolis, do interior de Minas, atua denunciando pedófilos há 25 anos. O que há de comum entre todos eles é que são todos covardes e inescrupulosos. Digo isso porque eles gostam de estar com uma criança justamente porque naquela relação se sentem mais poderosos. A grande estratégia do estuprador é botar a culpa na criança. Isso, infelizmente, é recorrente em processos de crimes sexuais. A vítima é transformada de vítima em culpada. A vítima é transformada de vítima em culpada.